Vem aí para todo o Brasil, Du e Ricardo Por que fugir se pode amar, Mas dessa vez vou te explicar Por que te amo, Brigas não dá pra mim Quero te amar assim, Não me faz infeliz Amor não faz assim, Sempre te amei Só quero o seu amor, Não quero a dor Não me convém Vem me amar, Não acabou pra mim Mas por favor amor, Eu lhe peço Não faz assim, Não faz assim Sempre existe algumas brigas, Isso é comum E nenhum casal Só tem prazer O melhor da nossa vida É paz, amor e viver É demais o nosso amor Eu e você Sempre te amei Sempre te amei, Só quero o seu amor Não quer a dor, Não quer a dor Não me convém Vem me amar, Não acabou pra mim Mas por favor amor, Eu lhe peço Não faz assim, Não faz assim Eu e você O programa é Nelson Moura, na TV Tu e Ricardo Aê, meu alçado, prazer, bom demais estar com vocês mais uma vez